E aí, pessoal, tudo bem? Nesse segundo episódio do Kotoba Nihongo Podcast, o tema é Olimpíada, e vamos aprender como convidar uma amiga sua para a sua cidade. Vamos lá! Domo, Hiro desu. Kotoba Nihongo Podcast da Inikai desu. Sochite, o koniru wa Ruka-san. Hai, konnichiwa. Beleza, Ruka-san. Beleza, genki-san. E quem tá comigo também é o Aki. Konnichiwa. Konkama, yorushu. Yorushu. Minna-san, genki-desu. Como é que tá essa semana pra vocês? E aí, Aki-chan, como é que tá essa semana? Sochite, né? Konshu wa Isogashita desu. Né? Daí, kukaku no repórter, né? Hum, na faculdade, né? Sim. A gente nem jogou monstral, não tá direito, né? Sochite, né? E tu, Ruka-san, como é que tá? Uma semana bem animada. O lançamento de um site novo aí de psicologia. Ué, e como é que é isso? É um site pra fazer um acompanhamento psicológico de adolescentes ou adultos que vão passar um tempo fora, estudar fora ou trabalhar fora. www.foliopsi.com.br, pra quem quiser. Tamo aí. Olha, ele pagou 10 reais pra fazer esse mechã, então galera, acessa aí, hein? Pode ser da paz. Também teve um encerramento da Olimpíada, né? Pois, né? Foi por isso que a gente fez esse tema pra vocês e foi realmente bonito a apresentação do Japão, eu achei. Eu achei mais legal a parte, né? A parte do Doraemon, Mario. Eu achei muito legal o Mario, ele pega um folheto do rio, aí quando abre, Mario. É isso, cara. Muito bacana, o atacadão do outro. É legal, velho. Pois é. Bom, gente, eu queria agradecer pela reação de vocês no nosso primeiro episódio, foi bem bacana, vocês comentando, compartilhando, reagindo, pra gente foi uma surpresa super bacana, muito obrigado mesmo. E também queria agradecer especificamente a alguma galera, principalmente o grupo do Facebook Aprende Japonês, Nihon Godehara, se você achou. Foi surpreendente, teve, diferente de outros grupos, foi mais animado, mais comentado, comentários, a gente conseguiu ver o que vocês gostaram, a sugestão de vocês, muito obrigado. E em destaque, o comentário da Luana Hemel, ela falou, achei maravilhoso, vou andando pra faculdade, dá uns 45 minutos e sinto que perco esse tempo que podia estar fazendo outras coisas. Procurei por algo que pudesse ir ouvindo pra me ajudar nos estudos, mas nunca achava algo que considerasse ideal. Obrigada. Pô, bacana, né? Isso é legal, porque a gente que escuta podcast é pra isso, né? Pra diminuir aquela ociosidade do trânsito, da viagem. E é um sentimento legal saber que a gente agora tá criando algo bacana, que vocês também, é mais uma opção pra vocês ir escutando por aí. Muito bacana. Também quero agradecer o Felipe M. Pazuto, acho que é assim que pronuncia o teu nome, que foi o primeiro comentário no YouTube, foi assim, muito bom. Rondoni arigatou. É difícil encontrar conversação em japonês. Ansioso pelo próximo. Hehe, já né? Valeu, Felipe. Arigatou. Arigatou. E né? E também agradeço a Cíntia Aviles, ela mandou um e-mail pelo Kotoba VIP e mandou um super feliz, porque ela participou do Kotoba Kaiba Club ano passado. E é bom saber que vocês que participaram, estão engajados já há um tempão, continuam vendo, acompanhando o que a gente faz. Obrigado, Cíntia. Valeu. Também agradeço ao Glauber Dantas, ela deixou um comentário no kotoba.com.br, vários comentários e sugestões por lá, valeu Glauber. E também agradeço ao Ricardo Torres Leme, pelo Facebook, ele falou, adorei, quando vai ser a frequência do podcast? Inclusive, Cíntia me perguntou pelo Kotoba VIP, várias pessoas perguntaram. Então, gente, quando a gente criou esse Kotoba Nihongo Podcast, a gente pensou em fazer quinzenal, porque não sabia se vocês iam gostar, tudo mais, era um teste. Mas a gente ficou surpreso porque, nossa, vocês gostaram mesmo, deixaram comentários e tal, foi bem bacana pra gente. Então, não sei, o que vocês acham? Semanal tá bom pra vocês? Se a gente fizer semanalmente, vocês vão continuar acompanhando? Foi. Né? A gente depende mais de vocês. Então, a gente bolou um desafio. Se nesse episódio chegar no total de mil views, mil assistidas, né? Escutadas. A gente vai considerar fazer semanal. Então, tudo depende de vocês. Topa esse desafio? A gente vai contar todos os views no SoundCloud, YouTube. Não sei se dá pra ver pelo iTunes, Tune também. Mas, enfim. Aí vai somar todo o possível. E vamos lá. Desafio lançando pra vocês. Se você quer que torne semanal, tá aí. É só chegar mil views. Até próximo... A gente vai lançar, então, uma semana depois. Beleza? Vamos ver. Então, gente. Novamente, agradeço todos os comentários, elogios, compartilhamentos, sugestões. Isso é muito importante pra gente. Muito gratificante pra gente também. Beleza? E também, como eu tinha falado semana passada, já tá disponível também no TuneIn, aplicativo lá de podcast e também no iTunes, beleza? E iTunes é legal que você pode deixar um comentário e também um review, né? Então, se você puder chegar lá, deixar cinco estrelinhas, dizer como é que tá gostando, vai ser muito legal pra gente, vai ser super bacana, porque a gente vai conseguir crescer ainda mais. Isso é legal, né? Então, por favor, peço a sua colaboração. E uma notícia, gente. O exame JLPT, que é como se fosse um exame do TOEFL, do japonês, edição brasileira, vai... A inscrição já está aberta até 3 de setembro e a prova vai ter 4 de dezembro, viu? Então, se você tá afim de fazer, vá pra sua escola, provavelmente, se for uma escola estruturada, ela vai te orientar sobre isso. Se não for, ainda não sabe um pouquinho, liga pro teu consultorado mais próximo, que o pessoal também vai saber te orientar. Ou liga pra o Centro Brasileiro de Língua Japonesa, alguém vai te ajudar nessa galera aí, beleza? Corra atrás, que é muito legal você ter esse certificado. Que, pô, além de ser um legal dos japoneses pra você, é um negócio gratificante saber que, pô, eu tenho esse título, esse certificado e tal, pra botar na parede e mostrar pros seus amigos também, né? Bom, e também uma novidade, a gente vai fazer esse ano também, JLPT Gatita e Saco 2016, que é o curso preparatório pro JLPT que o Kotobar faz pra vocês. A gente fez ano passado e vamos fazer novamente este ano. E foi bacana escutar, ver as perguntas de vocês, ó, como é que vai ser e tal. Então, respondendo, a gente vai fazer pro nível N5 e N4, beleza? Pra pessoal um pouco mais introdutório. Então, vão ter esses dois níveis disponíveis. Provavelmente, a gente vai começar a fazer no outubro, beleza? Então, vai ter um tempinho pra vocês se prepararem, o exame no 4 de dezembro, beleza? E vai ser realmente o preparatório, vai ser mais focado como se fosse num vestibular, realmente resolver questões de vocabulário, de interpretação, de... Como é que chama? Audição, interpretação de áudio, né? Choucai, é. Choucai. Choucai de tocar, né? O listening, né? Listening, é tocar. Pronto. Então, vai ser focado nessas áreas e a gente vai divulgar mais no Kotobavip, beleza? Também, a gente vai ter uma pré-inscrição no Kotobavip, que vai ser um valor um pouco mais camarada pra essa galera, beleza? Então, se você curtir, se inscreva lá, beleza, gente? Bom, isso foi as notícias e conversas dessa semana e vamos lá. Pronto pra Ukaiba? Simbora. Vamos lá. Konchou no Kaiba. Kaiba. Então, primeira parte em japonês e segunda parte em português. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olimpícicに誘う. Tema,今年のリオリンピックでお世話になったので、ダニエルさんに感謝する一郎くん. 東京2020には一郎くんが歓迎するという会話。 HANG OUTの会話で. Danyel,聞こえる? 聞こえるよ. いやー,ありがとね。 オリンピックに泊めてくれて、すごく楽しかったよ。 いやいや、こっちも楽しかったよ。 あのマリオ面白かったね。 すごかったね。 東京のショーも綺麗だったし、マリオとかドラえもんとか出てきたときは盛り上がったね。 うん。 よくいろんな会社のキャラクターが出てきたなと思った。 日本の企業ってお堅いからね。 こういうときはお互いと全体のメリットを考えて、東京オリンピックとコラクをしたのはさすがジャパンだと思ったよ。 そうだよね。 次回も楽しみだな。 4年後はそっちが来る番だからね。 遊びに来るのを待ってるよ。 ありがとう。 日本までの飛行機代は高いからね。 今からもう貯金しないとな。 美味しい和食屋さん連れて行くから。 期待してて。 はい、日本語の会話でした。 はい。 日本語で argumentsを取り組むような形象に お疲れしました。 お疑いに行き方を取り組んでいただきました。 お疲れ様でした。 お疲れ様でした。 誰が好きだったレシピン всехのフレーナayanです。 お疲れ様でした。 充実に? お疲れ様でした。 ありがとうございました。 運店 Şẹep。 色々よかった。 お疲れ様でした。 まる時はとても好きでした。 чит,そうだったり。 勉지の欲しいわ அ澄々。 ragEMを見なさん2コレに復 Mel butね。 足を見ぼれぐらいにシャメ。 Aham, fiquei surpreendido quando apareceram tantos personagens de diversas empresas As empresas do Japão tem imagens que são rígidas Mas numa situação dessas, eles pensam no benefício de todos e de cada um E achei que mandaram bem nessa colaboração com o Tóquio em 2020 Né, já estou ansioso para o próximo Daqui a quatro anos será sua vez de vir Estarei esperando sua visita Fico agradecido Vou ter que começar a guardar dinheiro porque a passagem para o Japão é cara Vou te levar para um restaurante japonês delicioso, pode esperar Então, esse foi o papo em português e japonês E agora vai ser as palavras-chave Aqui, então, obrigada Então, eu vou ler a palavra Primeiro, o primeiro é Tomeru To-me-ru Isso é o termo de termo de termo de termo de termo Só assim, né? Portugal é o de lá Desculpa É hospedar É você receber alguém na sua casa Como a gente pode ver na história Ele recebeu o japonês para as Olimpíadas de 2016 E... É isso, é hospedar, cara É Mas hospedar também pode ser em hotel também, tá? Sim Tomaru, que é o... Não é o Tadoshi, né? De verbo normal Sim E... Mori-a-gari Mori-a-garu Isso é... 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 Português... É... É... É quando o clima da festa... É... É... Uma platéia... A... A... Ficar animada... Ficar... Ficar... Engajada com o que está fazendo... Tá massa! Tipo, você escutando agora, uuuh, tá crescendo. Não, é uma questão de realmente você estar num ambiente e ele começa a ficar bom. Ele se torna bom. A gente vai explicar melhor sobre esse ponto já, já. Então, Kigyo. Kigyo. Isso é uma empresa. Tocama Corporation. No, Rui Gigo. Isso é, né? Em português. E, empresa, você que estuda japonês já deve ter escutado que empresa é caixá. Mas é uma pequena diferença aí de burocracia. Mas, Kigyo é, você pode falar da empresa, pode ser, pode ser, o uso é muito parecido de fato, né? É, na verdade não tem muita diferença não. É, é uma questão mais burocrática de papel, de o tipo de empresa que está cadastrada, nada muito comum. É, a diferença é que caixá, ela realmente tem CNPJ. Kigyo você pode falar num populazão, num geralzão, mesmo aquelas que são, como é que se diz? Não está, é... Microempresa. Microempresa está cadastrada. Não legalizada. Isso, não legalizada, não sei se é uma palavra, né? Não é legal. Mas isso aí, você está ilegal. Não é necessariamente legal. Enfim, acho que você pegou a ideia. Caixa desse, né? So desse, né? E o, 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 em que oxe é um adjetivo, como a que falou e a gente pode usar pra alguma pessoa que é conservadora, rígida, tipo que não tem a mente aberta, é uma mente mais tradicional também. Boa e ele tem um a gente escreveu aqui katai com um candida diferente, por isso que dá pra usar pra pessoa, se for katai, katai só é só duro e rígido mas o katai pode usar na parte da personalidade, no jeito também Merito Merito Isso é um inglês, por isso que eu vou escrever katakana em inglês em português em português em português é benefício você ganha alguma coisa por ter feito alguma coisa pois é, vem do inglês literalmente eu acho que vem da ideia de mérito você mereceu sabe isso? Verdade Vamos lá e aí e aí o tagai o ta ga i colaboração em português como é que falou a versão curta e preguiçosa de colaboração por isso corabou e é literalmente colaboração eu colaborar com alguma pessoa ou contato sobre alguma colaboração que aconteceu entre mas usa muito para marcas por exemplo nessa olimpíada do 2016 teve uma colaboração da adidas com a marca brasileira que esqueci o nome fez uma versão edição brasileira de uma roupa e não consegue em outros lugares ou se conseguir vai ser um pouquinho mais cara então essa é colaboração usa muito também entre youtubers que eles fazem colaborações em canais bacana em português português é um adjetivo mas na tradução ele pode ser um verbo ele pode ser um movimento ficar ansioso tem tanto a parte de você ter a sensação quanto de você esperar por alguma coisa tipo pô, estou na expectativa estou esperando alguma coisa acontecer então para a gente pode ser tipo um sentimento mas ao mesmo tempo um verbo a gente usa nesse ficar esperando mas isso não tem atração direta exatamente e rapidinho tu falou nakeyoshi mas é eikeyoshi acho que tu confundiu aí tanoshimi tanoshi tanoshi e eikeyoshi tanoshi ou eikeyoshi tanoshimi tanoshimi tanoshimina tanoshimi nakeyoshi só é um adjetivo é um caso um um só isso um enfim é eee cg dôzo asobi ni kuru mata wa asobi asobi ni iku ando junto quando a gente forma esse verbo composto é pode ser esse verbo composto a gente cria uma uma lógica de venha me visitar venha venha tipo venha pra minha casa passar um bom tempo comigo pra gente curtir um tempo legal mas não quer dizer que você vai brincar necessariamente mas você vai visitar você vai conhecer a casa da pessoa é um vamos é um chamado para um bom momento bacana é o convite né a gente vai explicar também já já como é que usa essa parte e chokin 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 isso é o nome do nome o cane eu tameru em português dar dinheiro fazer aquela boa e verbo pancinha beleza a próxima e wa shoku ya san wa shoku ya san é é é é é é é é é em português português são restaurantes de comida japonesa e de culinária nipônica show já 最後 em português em português ser muito parecido com tanoshimi pode aguardar criar uma expectativa de você ficar lá tipo pô será esse filme vai ser massa criando essa expectativa para aquilo que vai vir bacana porque tanoshi é de diversão e kitai é literalmente expectativa então gera uma diferençazinha pequena nesse sentido então vamos lá para os pontos de algumas explicações como é que fica na prática então primeiro moriagaru 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 fusacando fusacando não gostei ou seja vá no seu bondo ali regional e fusaque um pouco bacana moriagaru e tanoshimi como é que usa tanoshimi tanoshimi né é 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 realmente a gente tem uma palavra eu estou ansioso para isso do inglês I'm looking forward for it mas é nessa linha é mesmo não necessariamente ficar ansioso literalmente mas ficar realmente na expectativa estar é estou esperando lançar meu velho é bacana e também tem o asobiniku ou asobinikuru é a diferença de kuokimasu de ir ouvir e literalmente quer dizer que vai brincar mas não quer dizer que na prática seja de ir brincar é uma palavra que adultos usam é formal também usar de realmente convidar ó vem aqui visitar vem aqui né passar um tempinho aqui e por último tem o nani nani ya-san a gente usou aqui wasabi alguma coisa ya-san restaurant restaurant isso na o misé tem o sushi ya-san pan ya-san é que a gente usa esse ya-san pra virar loja né mas tem gente que usa acaba usando esse san que usa em pessoas pra virar nani nani ya-san o sushi ya-san quem usa ya-san é o personagem do forafaru garo do one piece né ele chama luffy de mungiwara ya-san mungiwara ya-san e pois é pronto é então foi isso os pontos chaves da conversação espero que você possa usar por aí pra convidar pessoas e por aí vai você tá pronto pra chamar alguém pra passar um tempo na tua casa né e tu já chamou alguém pra passar um tempinho tive uma marinara isso né uma marinara e cai baria meu tomo da tiga né na rodo com a o chine asumine kumashita você convidou ou ele se convidou como que foi isso a o tachiga e vim ah perfeito então é um rapazião de usar asumine kutené perfeito e do luka-san já tem amigos na argentina como é que é convidei amigos da argentina pra passar um tempo só um veio não veio e vieram história e com certeza sempre passar em casa e convidar mas existe um como é amigo existe um convite múltiplo tipo eu convido e eles se convidam entendeu não é um negócio né é pior que também tem esse negócio de a pessoa vem aqui viu vem pra gente mas na verdade não tá chamando é tênis em japonês também é assim ah sabido que tem né eu posso ir mesmo como é que é isso daí se eu chegar você vai abrir pois é tô com parla é tênis é tênis pois é tem amigos também que chamam pra ir pro Japão se for pro Japão acho que é uma pergunta que o pessoal também vai sempre pensa né quando for pro Japão qual a primeira coisa que vocês vão querer fazer aqui no caso foi ir pro Japão começo desse ano pois é depois de tantos anos né de por aí né uns 10 é por aí quase uma década cresceu lá passou a infância e agora voltando aqui já casado agora como é que foi essa volta aí ah totalmente bom é claro eu acho que na Japão é bom eu fui para o冬 então foi um pouco 寒 mas o冬 é muito bom muito bom eu fui para o Asakusa não eu não fui para o Odaiba mas Yokohama Yokohama e também eu fui para o Nishikabuchi sim nós morávamos lá eu vi a foto lá no parquinho tipo voltei galera quem manda isso né qual foi uma das coisas que você mais gostou de fazer um e 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 No Japão, o que é que você faria? Primeira coisa... A que foi ir pra restaurantes japonês Kyoto no Furumichiô Queria ver realmente aquela parte velha da cidade de Kyoto Realmente é Bonito mesmo Vários shares no Instagram Não é tirar foto não É só ir mesmo Brincadeira, mas comer um bom ramen Acho que Nessa linha, né? Comer Mas fazer aqui no Japão não é visitar não É comer, mas é O que eu tenho que fazer É chegar no Japão, alugar uma moto Fazer um tour em Hongkaido Só de moto Diga aí, vai ser tenso Maravilha Então Foi esse o episódio 2 Do Kotoba Nihongo Podcast Pessoal, muito obrigado por Vocês acompanharem até agora Espero que você tenha gostado A música tema foi E o meu mito querido Sobre a licença de Creative Commons E se você não sabe Essa conversa tema em japonês e português Junto com as palavras-chave Estará disponível no site oficial Kotoba.com.br Acesse lá pra você aprender mais japonês E também Se você não sabe Você pode escutar esse podcast Tanto no Soundcloud TuneIn iTunes E também na versão em vídeo no YouTube Olha lá E gente Se você gostou Peço que realmente você curta Compartilhe pra mostrar seus amigos O que a gente tá fazendo aqui E é muito importante vocês Avaliarem também Tipo no iTunes Deixar 5 estrelinhas Comentários Pra gente crescer tá? Peço esse carinho de vocês Colaboração pra nós dois Nós dois ó Nós todos juntos crescemos Beleza? E também Aproveito também pra vocês Deixar comentários Perguntas Sugestões Como vários de vocês já estão fazendo E sugerir próximos temas No Do nosso podcast Não esqueça do nosso propósito E desafio de mil views Pra gente começar a fazer semanalmente Perfeito Lucasão Obrigado por lembrar E gente Mais uma vez Muito obrigado Lucasão Arigados não está Arigados não está Tem algum recado final? Não Nos vemos semana que vem Esse é o recado final Quero mil views Pra gente se ver toda semana Beleza gente Então muito obrigado Pela sua audiência E espero que você acompanhe Próxima semana também Solediar Mata Aymashou Solediar 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 Solediar